A Procura de Quem Nos Traga Navegamos de vaga em vaga Não soubemos de dor nem mágoa Pelas praias do mar Nos vamos à procura da manha clara Lá no cimo de uma montanha Acendemos uma fogueira Para não se pagar a chama Que dá vida na noite inteira Mensageira pomba chamada Companheira da madrugada Quando a noite é dia que venha Com cimo de uma montanha Onde o vento cortou a marras Largaremos pela noite fora Onde há sempre uma boa estrela Noite e dia ao romper da aurora Virá a proa minha galera Que a vitória já não espera Fresca, brisa, moira encantada Virá a proa da minha barca Senhoras e meus senhores Façam roda por favor Façam roda por favor Senhoras e meus senhores Façam roda por favor Cada um com o seu par Aqui não há desamor Se é tudo trabalhador O bairro vai começar Senhoras e meus senhores Batam certos os pezinhos Como bate este tambor Não queremos cá Não queremos cá opressores Se estivermos bem juntinhos Vai-se embora o mandador Vai-se embora o mandador Vai lá como tu quiseres Vai lá como tu quiseres Vai lá como tu quiseres Foi na seca cai ao chão Foi na seca cai ao chão Eu não quero o que tu queres Eu não quero o que tu queres Eu não quero o que tu queres Que eu sou de outra condição Que eu sou de outra condição De velhas casas vazias Palácios abandonados Os pobres fizeram lares Mas agora todos os dias Os polícias bem armados Desocupam os andares Para que servem essas casas A não ser para o senhorio Viver da especulação Quem governa faz taba rasa Mas lamenta com fastio A crise da habitação E assim se faz Portugal Uns vão bem e outros mal Vai-se embora o senhorão Vai lá como tu quiseres Vai lá como tu quiseres Vai lá como tu quiseres Foi na seca cai ao chão Foi na seca cai ao chão Eu não quero o que tu queres Eu não quero o que tu queres Eu não quero o que tu queres Que eu sou de outra condição Que eu sou de outra condição Tanta gente sem trabalho Não tem pão nem tem sardinha E nem tem onde morar Do frio faz agasalho Que a gente está tão magrinha Da fome que anda a rapar O governo dá solução Manda aos pobres imigrários Imigrantes que regressaram Mas com tanto desemprego Tu queres que eu sou de outra condição Que eu sou de outra condição E como pode outro alguém Tendo interesses tão diferentes Governar trabalhadores Se aquele que vive bem Você queres Foi na seca cai ao chão Foi na seca cai ao chão Eu não quero o que tu queres Eu não quero o que tu queres Eu não quero o que tu queres Que eu sou de outra condição Que eu sou de outra condição Música